Oi, oi, gente! Eu sou a Ká, do Gicore, e eu voltei aqui pra mostrar mais uma transformação pra vocês. Falei que eu voltava com mais novidades? Então, tô aqui agora com uma missão. A Capesberg me desafiou a transformar um quarto de apenas 20 metros quadrados, o que é bem grande pra um quarto, né? Mas eu vou ter que transformar numa kitnet completa, com cozinha, quarto e sala. Tudo isso usando os móveis da Capesberg. Agora, eu tô aqui em uma das partes desse espaço, tô aqui na frente da parede, que vai se transformar na cozinha. E ela não tem nada, tá branquinha mesmo, não tem nem ponto hidráulico, elétrico, e tudo isso a gente vai fazer e vocês vão acompanhar por aí. Então, vem comigo! A primeira coisa que a gente fez, então, foi pintar as paredes. E pra esse apartamento, eu pensei em vários tons de verde diferentes, que também vão setorizar o espaço. Aqui na cozinha, eu escolhi a cor folha seca e decidi fazer CL na parede com a pintura, porque dessa forma vai incluir também a mesa de refeições e vai setorizar o espaço da cozinha. Depois que as paredes estavam pintadas, nós recebemos o seu Ricardo, da Capesberg, pra fazer a montagem de todos os móveis da cozinha. Então, rapidinho, ele já desembalou ali, já separou as peças, colocou exatamente o que ia com o que e já começou a montar. Ele é muito rápido, gente. Ele fez o apartamento inteiro, não só a cozinha, em uma tarde. Então, pra vocês entenderem como a sua cozinha pode ficar pronta de um dia pro outro. E ali, ele seguiu montando, então, todas as peças da linha Lotus, que logo mais, eu já vou falar melhor sobre todos os detalhes pra vocês. Assim que o seu Ricardo finalizou, então, nós entramos colocando a mão na massa e já instalamos um trilho de iluminação bem no meio da cozinha. Aqueles spots direcionáveis ali vão ser responsáveis por iluminar tanto a bancada da pia, quanto a mesa de refeições. Pro revestimento do frontão da cozinha, eu decidi instalar um revestimento adesivo, que é próprio pra área úmida. Então, não se preocupem, vai funcionar super aqui nessa área. E é uma ótima opção pra quem mora de casa alugada, ou pra quem já tem um revestimento velhinho, acabado, e quer dar uma renovada sem precisar fazer quebra-quebra. É só colar esse revestimento por cima e, facilmente, você tem uma cara nova ali naquela área. E eu adorei que ele não é só um adesivo retinho. Ele tem uma textura, ele tem um relevo mesmo, que se assemelha muito com o revestimento cerâmico. Daí, a gente cortou o tampo, instalamos a pia de inox, a torneira, e aí, partimos pra decoração pra deixar essa cozinha ainda mais linda. Então, começa ali pela passadeira, que ambiente meu sempre tem que ter um tapetinho, os banquinhos ali na mesa, alguns objetos de decoração nas prateleiras acima da mesa, que pode ser coisas pra enfeite, coisas pra cozinha. E ali na frente da mesa tem mais prateleiras pra você colocar mais objetos de decoração e deixar esse espaço ainda mais com a sua cara. E eu quero saber se vocês estão preparados pra esse momento. Será? Estão mesmo? Tcharam! Ficou lindo! Se deu a luz! Gente, a cozinha tá pronta! Olha só que lindo que ficou esse resultado final! Não preciso nem falar pra vocês o quão apaixonada eu tô por esse cantinho. Falei diversas vezes, é uma cozinha super compacta. Vamos lá, as informações. Vocês estão vendo aqui o resultado final. Essa parede aqui de fundo tem mais ou menos 3,20m. Então é uma parede pequena e a gente conseguiu solucionar tudo da cozinha nessa parede. Então como vocês conseguem ver, a geladeira fica aqui, o fogão fica aqui e ainda tem um espacinho ali que a gente não conseguiu ocupar muito porque logo em seguida já fica a porta do banheiro. Então a gente teve que conter ali, mas ficou tudo perfeito! Então vamos lá, deixa eu contar pra vocês sobre essa maravilha aqui que eu já expliquei algumas vezes em outros vídeos sobre os módulos. Então essa daqui é a cozinha Lotus e ela tem vários detalhes muito bonitos que deixam ela assim, bem charmosa. Toda essa frente dela, não sei como que vocês estão vendo aí, mas ela é off-white. E é um off-white fosco. Então ela sai daquele padrão branco, ela tem uma corzinha ali, mas não é nada que fica super chamativa, ela é discreta. E aqui o corpo todo é feito com a lâmina frejó. Então tem esse tom amadeirado que também traz esse quentinho, né? Pra quem gosta de branco, é uma boa opção porque o corpo é amadeirado e as frentes não é totalmente branco. Então dá pra você fazer essa jogada e ter esse aconcheguinho aí na cozinha. Aqui na frente, na porta, tem um detalhe muito bonito que é inspirado nos cobogós e ele tem um relevo assim. Fica um detalhe super bonito e não é em todas as portas, né? São algumas que tem esse detalhe. Então fica um outro charmezinho aqui. Essa porta aqui, ó, é de abrir. Super espaçosa ali dentro também. Dois espaços pra organizar bastante coisa na cozinha. Eu sempre gosto de frisar essa questão da organização porque eu acho que é fundamental, né? Os armários servem pra isso. Não é pra esconder, tá? É pra organizar. Vamos mudar as palavrinhas? É pra organizar as bagunças. Organizar as bagunças. Eu não ajudo também, né? Pra organizar os itens de cozinha. E aqui ainda nessa área da cozinha a gente colocou essa bancada aqui que é a bancada compacta pra cozinha. Qual foi o pensamento aqui? Vocês viram que a gente veio com a pintura, né? Nesse tom de verde que faz a área da cozinha num L aqui. Ela acaba exatamente onde termina essa bancada. E o espaço é pequeno, né? A gente tem 20 metros quadrados aqui no total. E a gente precisava, claro, ter uma mesa pra refeições, um espaço. Então aqui eu pensei nessa bancada exatamente pra fazer essa divisão entre a cozinha que tá aqui e as outras coisas que tão pra lá. E aqui, por ser justamente esse espaço apertadinho, né? Pequeno. Eu pensei em banquetas ao invés de cadeiras. Cadeiras são mais volumosas, né? Precisam de um espaço específico também quando não tão sendo usadas. Elas ficam aqui. E quando estão sendo usadas elas também são muito mais volumosas. Então pra vir pra cá esse espaço aqui é um corredor de circulação ao redor de geladeira e tal. E pra lá também já vem outro cômodo. Então substituímos por banquetas que fica muito mais prático quando tão sendo usadas que tão aqui no caminho. E aqui, se não, ficam escondidinhas aqui na parte de baixo sem fazer nenhum volume sem atrapalhar nessa circulação por todo o ambiente. E aqui em cima eu coloquei essas prateleiras da linha industrial pra fazer essa composição meio que tudo junto com essa bancada. Aqui a gente decidiu colocar objetos de decoração mas também funciona super bem pra colocar itens da cozinha também. Essas tigelas, alguns pratos alguns potes de mantimento fica super bonito também. Tem opção, né? Dá pra colocar o que você quiser. Então aqui a gente fez um charmezinho com planta também e ficou um espaço super bom. Aqui ficou um corredor bom de passagem tem o espaço da refeição tem a cozinha organizadinha decorada, bonita tem espaço pra colocar lá os paninhos tem os armários pros itens de cozinha tem também espaço pra decoração se quiser e aqui embaixo mais portas e gavetas pra colocar tudo que você tem aí na cozinha e não precisa ficar coisa amostra, né? Pra não ter aquele volume às vezes de coisas que a gente nem quer mostrar e acaba poluindo o espaço digamos assim, né? Visualmente. E aqui em cima a gente decidiu colocar uma iluminação em trilho aqui não tinha nada nesse cômodo inteiro tinha só a iluminação central que fica um pouquinho mais pra lá. Então a gente adaptou toda a parte elétrica pra encaixar esse trilho aqui com esses spots e daí a gente consegue direcionar super bem aqui nesse espaço. Então eu coloquei dois spots virados pra cá, pra bancada, né? Pra pia e depois os outros dois pra cá mais focados nessa área de refeição mesmo. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó. Ó, assim dá pra ver bem. Ficaram dois pra cá que ilumina bem e dois pra lá também que ilumina aquela área num total fica uma cozinha bem iluminada com uma luz amarelinha e gostosa de ficar no ambiente. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram do resultado final? Ficaram empolgados pra fazer uma reforma na cozinha por aí também? Eu sei. Junto com a empolgação já vem a dúvida, né? Como é que eu faço? Tá? E aí? E agora? Como é que eu vejo como tudo isso funciona na minha cozinha? No meu espaço? Olha só que legal. Lá no site da Capesberg tem um menu tá lá escrito Monte o seu espaço. Lá você vai conseguir colocar exatamente o tamanho da sua parede ou do seu espaço que você tem aí pra cozinha, no caso. E daí você vai conseguir brincar com essas possibilidades de módulos. Não são só esses módulos aqui, tá, gente? Tem vários outros módulos dessa linha da Lotus também. Então tem lá torre, tem cristaleira, tem outras possibilidades aqui de portas, de basculante, né? Aqui em cima é um basculante. Então tem várias coisas que você pode encaixar por aí e testar o que que funciona pra você. Ah, eu quero fogão desse lado, geladeira aqui, porta, gaveta. Vai encaixando as pecinhas e vendo o que que cabe aí pra você. O que que você quer no final. Então isso é legal porque você consegue testar e vai ter certeza absoluta de como vai ficar o resultado final aí na sua cozinha. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa transformação. Foi muito legal mostrar toda essa evolução pra vocês de como era e como ficou o resultado final e do que é possível você fazer por aí também. Me contem aqui embaixo se gostaram. Ah, e como eu falei pra vocês, essa cozinha faz parte de todo um espaço que a gente reformou, que tem quarto, sala e é 20 metros quadrados somente. Então se o vídeo do quarto já saiu ele vai estar disponível aqui em cima pra você ver a transformação do antes e depois também. E tem um outro vídeo aqui embaixo também que é um tour lá no meu canal mostrando o resultado final de todos os ambientes e a reação da proprietária desse espaço quando ela viu tudo reformado e como ficou o resultado final. Tá demais a reação dela. Então vão lá assistir. Eu espero vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!